A Netflix lançou hoje, dia 3, seu novo plano com alguns anúncios, que está disponível em alguns mercados. No Brasil, a novidade chegou custando R$ 18,90 mensais, com algumas limitações para compensar a redução do preço. Como descrito pela plataforma anteriormente, o plano com anúncios da Netflix traz uma média de 4 ou 5 programas por hora durante o consumo de conteúdo na plataforma de streaming. Cada vídeo de divulgação possui 15 a 30 segundos, com exibição antes e durante a visualização de conteúdos, sem a possibilidade de pular ou passar mais rápido. Além dos anúncios, o plano mais barato da Netflix possui algumas limitações, inicialmente devido aos contratos de licenciamento vigentes no serviço. Nem todos os filmes e séries poderão ser assistidos na oferta mais básica. O plano da Netflix com anúncios também não possui suporte para downloads e roda conteúdos em resolução 720 pixels ou HD, com apenas uma tela por vez. No lançamento, a empresa também informa que a nova opção de assinatura não funcionará em certos dispositivos, como a Apple TV, o console PS3 e no Chromecast, com exceção de modelos da Google TV. E por hoje é isso, ficamos por aqui a todos, muito boa noite, grande abraço e até!